O que é isso? Embora só me fez mal Eu tentei mas nada vai voltar ao normal Bad girl, odeio seu jogo mental Vai ser foda, chata, conexão igual Vou chutar o balde sexta-feira E buscar o que falta do seu par de meias Bad girl, sua bunda é brincadeira Bad girl Eu paro, mudo, me desprezo, passo tempo lento E que folha é o som e sua voz é o que me deixa lento Entreguei muito de mim pra algo que se foi com o tempo Nossas juras de amor foram levadas pelo vento Eu paro, mudo, me desprezo, passo tempo lento E que folha é o som e sua voz é o que me deixa lento Entreguei muito de mim pra algo que se foi com o tempo Nossas juras de amor foram levadas pelo vento Tem outras mulheres me ligando mas eu já não quero mais, 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 mais Eu vivi a vida superando e agora eu só quero paz, 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 paz Tem outras mulheres me negando mas eu já não quero mais, 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 mais Te ver ir embora só me fez mal Eu tentei, mas não dá, vai voltar ao normal Baby girl, rodeia seu jogo mental Vai ser foda, chata, conexão e mal Vou chutar o balde sexta-feira E buscar o que falta do seu pai de meias Baby girl, só pra não brincadeira Baby girl Te ver ir embora só me fez mal Eu tentei, mas não dá, vai voltar ao normal Baby girl, rodeia seu jogo mental Vai ser foda, chata, conexão e mal Vou chutar o balde sexta-feira E buscar o que falta do seu pai de meias Baby girl, só pra não brincadeira Baby girl Baby girl, rodeia seu jogo mental Baby girl, rodeia seu jogo mental Baby girl, rodeia seu jogo mental Obrigado.